E aí gamers, eu sou o Gabriel Pacheco e aqui comigo está o Renan Fatiolo. Fala aí galera! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomode, aumente o volume e bora pro play! EA Sport Renan, hoje é dia de dar tiro, porrada e bomba, mano. Mas antes disso, o que a gente vai fazer, mano? Aquela parte que a gente gosta, né Gabriel? Leitura de comentários e até ouvir o que a galera mandou pra gente aí. Bora lá? Bora, bora, bora que hoje o conteúdo tá muito interessante, mano. Eu já vou começar aqui com a mensagem que o querido João Faita mandou pra gente. O Instagram dele é arroba lolfaita. Ele disse o seguinte, Renan. Fala galera do Sabe Aquele Jogo, beleza? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por mais um excelente episódio. Desde a escolha do tema, até a discussão sobre o assunto. Vou colocá-los em uma saia justa agora. Ixi, lá vem ele. Eita! Eita, nós! Eu vi que o Top 10 que fizeram está bastante diversificado. Com jogos de todas as plataformas, mas se puderem escolher apenas um console da oitava geração. Entre o Xbox One, Playstation 4 e o Wii U. Qual escolheriam? No geral, qual console... Bom, vamos responder essa pergunta primeiro, depois eu dou sequência no comentário dele, hein Renan? Bora lá, bora lá. Então, dos três, qual que você escolheria, mano? Cara, eu acho que eu iria no Playstation 4 pelos exclusivos. Com muita dor no coração de deixar o meu Forza Motorsport de lado, né? Mas eu iria no Playstation 4 pelos exclusivos. E você, Gabriel? Eu, sem dúvida, iria no Playstation 4. Até porque o Wii U eu tive e fiquei com ele um ano e vendi. O Xbox One eu comprei no final da geração, praticamente. O Playstation 4 me acompanhou a geração inteira e fui muito feliz nele. Então, um dos três, escolheria o Playstation 4. Jogaria tudo de novo nele, sem problema nenhum. Tá certíssimo. Bela escolha, velho. É isso aí. E ali deu sequência, ó. No geral, qual console tem os melhores exclusivos pra vocês? Eu acho que sem... Sem querer a gente já respondeu essa pergunta, né? Exato. Com certeza. O Playstation 4, né? Não tem nem o que falar. E olha só o que ele emendou, ó. Se eu tivesse que apostar, colocaria meu dinheiro no Playstation 4. Chutaria que os dois optariam por esse console. Mas fica aí um questionamento. Um forte abraço a todos e bora pro Play. Mano, esse aí já pode jogar no Bet365, pode jogar na Mega Senna, Sporting Bet, tudo que for. Acertou tudo, mano. Com certeza. E eu curti mesmo o final ali que ele já mandou um... Corta. Eu curti mesmo o final ali que ele já mandou até um bora pro Play. Cara, mano, esse aí é o ouvinte assíduo do Sabe Aquele Jogo Podcast. Grande abraço ao João. É isso aí, mano. João, muitíssimo obrigado pela mensagem, por estar gostando aí do nosso conteúdo, do nosso podcast. E é isso, mano. Bom, o que mais que a gente teve, Renan? Gabriel, tivemos um belo comentário aqui do arroba game dela, da Jennifer, né? Inclusive, mando aqui o agradecimento. Ela fez até uns stories essa semana. Marcou a gente, indicou a galera a ouvir. Muito obrigado, Jennifer. Esse stories que ela fez foi sensacional, mano. Inclusive, recomendo a todo mundo que ainda não segue ela, a procurá-la no Instagram. Reforçando mais uma vez, é arroba game dela. Ela tem postado um conteúdo muito legal lá, mano. Uns vídeos muito criativos no Reels, né? Do Instagram. E ela tem, se eu não me engano, feito live na Twitch, jogando Life Strange por influência e indicação nossa, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Aí, tá vendo, Gabriel? Nosso conteúdo chegando na galera, nossas indicações. E legal que o povo tá curtindo, né, velho? Animal, velho. É isso aí, mano. Então, quem quiser ver ela zerando o Life Strange e chorar junto com ela no final, corre lá e acompanha as lives, mano. Ainda tem tempo, né? Mas, bom, o que ela disse, Renan? O arroba game dela, né? Nossa querida amiga Jennifer, mandou o seguinte. A oitava geração foi onde eu me conectei novamente com os games através do PlayStation 4. Então, sou super suspeita para falar dela. Elegendo meu top 5. Em quinto lugar, Detroit Become Human. Em quarto lugar, Need for Speed Payback. Em terceiro lugar, Days Gone. Em segundo lugar, The Last of Us Parte 2. Em primeiro lugar, Uncharted 4. E o bônus pelo qual tenho jogado direto vai ser o bom e velho FIFA. Afinal, eu tenho mais de 200 horas entre o FIFA 17 e o 21. Culpa da minha Player 2, que também é viciada em Fifinha. Aí, Gabriel, não estamos sozinhos no mundo, hein, velho? Mano, que da hora, velho. Legal demais. Ela é viciada no FIFA, mano. Por essa eu não esperava, hein? Então, velho. Agora eu questiono ela. E aí, Jennifer? Você joga Ultimate Team? Qual é que é? Bora jogar junto aí. Mano, se jogar Ultimate Team, a gente tem que marcar de jogar, velho. Isso aí vai ter que ser obrigatório, mano. Inclusive, você fala que o seu FIFA 17... Eu acho que o FIFA 17 foi seu preferido, não é? Cara, eu fico entre o 16 e o 17. Esses dois eu gostei demais. E o 18 me marcou porque foi quando eu comecei a jogar esse Ultimate Team também. Então, cara, ela tá ali com uma sequência de FIFA muito boa. Nó, mano. Sensacional, velho. E que da hora saber que ela tem 200 horas aí entre o FIFA 17 e o 21, mano. Animal, né, velho? Depois mandou mais de Ultimate Team. E esse top 5 dela aí, velho? O que você achou? Cara, não tem nem o que falar. Sensacional. Ainda colocou a Uncharted 4 em primeiro lugar. Coisa que você, Gabriel, foi... Sua lista foi vergonhosa de deixar fora o Uncharted 4 do top 10. A Jennifer mandou bem demais. Colocou em primeiro lugar. Excelente escolha. Top 5 de primeira, velho. Mano, e a sua também... A sua não, né? Na verdade, você tem aí uma mancha no seu histórico gamer de não ter zerado o Days Gone, velho. Terceiro lugar ali. Baita jogaço, mano. Eu abandonei. Mas é aquilo, Gabriel. A gente recomenda jogos pra galera. A galera recomenda jogos pra nós também. Até cito aqui novamente o Rafa Castilhos que me indicou jogar o Death Stranding de novo. Agora acho que vou seguir a dica da Jennifer e vou dar uma chance pro Days Gone aí. É isso aí, mano. Poxa, jogaço. Mas, inclusive, joga o Death Stranding antes, depois vai pro Days Gone, mano. Chamou atenção também em quarto lugar ali, o Need for Speed Payback. Jogaço. Gostei muito. Legal demais. Não, eu gostei da lista da Jennifer porque foi uma lista eclética, né? Teve jogo de aventura, ação, corrida, jogo de múltiplas escolhas e até um futebol ali de bônus. Porra, velho. Uma lista, cara, eu carimbo com chave de ouro, velho. Pau. Sensacional, não. Tem o seu e o meu carimbo, então a lista dela foi carimbada com selo de qualidade do Sabe Aquele Jogo, mano. Aprovadíssimo. E falando em Death Stranding, mano, eu tava conversando com o Elbert aí que a gente comentou no último episódio e eu falei que ele gosta muito do The Division, né, mano? Esse é viciado, né? Isso, esse é, mano. E aí ele falou que tá jogando Death Stranding, velho. Agora falta só você, velho. Agora só falta eu mesmo? Eu vou atrás, velho. Eu vou jogar. Deixa comigo. Você vai pirar, mano. Tenho certeza. E, inclusive, o Elbert mandou um comentário aqui, Renan. O que ele disse? Jogos marcantes são vários. Mas The Witcher sempre encerrar meu top 1, mano. É. Por aqui são quase isso mesmo, Renan. Presta atenção no que eu vou falar. 700 horas de The Division. Que isso, velho. Aí sim. Eu chutando ali. Eu ainda chutei no episódio anterior. Acho que ele tem umas 300 horas. 700 horas, velho. E The Division, acredito, né? É. Mano, 700 horas, velho. Isso é louco. Eu não quero nem converter isso em dias para não ter tristeza. Caramba, velho. Sensacional. Mas é um jogaço, velho. Jogaço. É, mano. E ele disse que no The Witcher ele tem 220 horas. Ou seja, são os dois jogos mais jogados dele. E ele ainda colocou aqui como menções honrosas Horizon Zero Dawn, The Last of Us e a franquia Souls e Souls-like que ele já encarou, mano. E além disso, Renan, não para por aqui não, mano. Ele mandou um áudio no WhatsApp muito da hora. Antes de você comentar, vou colocar o áudio aqui para a gente ouvir. Bora? Bora. Sota o play. Fala, galera. Feliz de ter se citado mais uma vez aqui no podcast, né? São pouquinhas horas aí de The Division. São só 700 horas. Perdi bons dias aí da minha vida jogando The Division, mas enjoou. E é aquela questão, né? Como até o próprio Renan já comentou. É muito fácil viciar em algum estilo de jogo e esse realmente foi um jogo que eu achei muito viciado na época. Consegui me livrar aí do vício, tanto que eu nem cheguei a jogar o The Division 2 ainda. Principalmente porque eu vi que tinha muita coisa parecida. Já comentando aí, né, desses jogos que marcaram a geração. Eu não posso deixar de colocar de maneira nenhuma a franquia Souls. Não só Bloodborne e Dark Souls, mas vários jogos que eu patinei aí. Que tem influência e o desafio sempre tá presente. Nós temos aí também The Last of Us. Sabendo que eu ainda não joguei a parte 2, mas já encaminhei a compra. Devo pegar pra jogar agora nessas férias. O Rise of Zero Dawn. Porque quando teve o anúncio, foi o jogo que me fez comprar na pré-venda. Acho que foi o único jogo que eu comprei na pré-venda mesmo. Por influência, quando eu ganhei o Eloy, eu já pensei, não tem jeito, preciso jogar. E pra finalizar, claro, né, todo mundo sabe qual seria a minha preferência. Porque eu comprei o videogame pra jogar esse jogo. Então, The Witcher, Geraldão ali no topo do meu sentimento. No topo ali de tudo que eu posso falar em relação ao PS4. E, é claro, vamos esperar aí o PS5, muita novidade. Tudo de bom pra vocês, muito sucesso. Tamo junto aí no dia a dia. Cara, sensacional, velho. Sensacional. E o destaque pra mim é que, tipo, 700 horas no The Division 1. O cara pirou no jogo. E até hoje ele não jogou The Division 2, velho. Que detalhe, Gabriel. Eu quase já zerei duas vezes, velho. Zerei com um brother meu. Que foi o mesmo brother que eu zerei o primeiro. E tava zerando com o meu vizinho, mas ele acabou abandonando. O The Division 2, apesar de ser bem parecido, é muito bom também, velho. E aí eu concordo com o Elbert, cara. Eu acho também que o The Witcher 3, o top 1 da minha lista, é o jogo que define essa geração aí. Playstation 4, Xbox One. Mandou bem demais o Elbert, velho. Só excelentes games. O The Witcher 3 na pré-venda. O Horizon Zero Dawn na pré-venda. Sensacional, Elbert. Mano, sensacional mesmo, velho. The Witcher foi um dos jogos que moldou a geração. Eu tenho certeza disso. Influenciou, inclusive, muitos jogos que saíram nessa geração. E que ainda vão sair até na nova geração, né. O Horizon também, ele foi um dos caras que, eu lembro disso até hoje, mano. No trailer da E3, ele me falou, velho, e na época eu não curtia tanto RPG. Ele falou, cara, vai sair um jogo aqui que tem dinossauro robô. Olha que doido, trailer e tal, RPG, eu vou pegar no lançamento. Foi um dos que me pilharam ali pra pegar o Horizon. E foi um dos melhores jogos que eu joguei na vida, mano. Sensacional. Que da hora. É isso aí, mano. O único problema aí nos jogos, em tudo que ele falou, acho que passou despercebido ali, que é a franquia Souls, né, mano. É isso aí, pra gente não dá, né, Renan? Esse não dá, a gente passa longe. Quem sabe o Elbert, a gente sempre fala, né, o Elbert e a galera consiga convencer a gente. Até agora ninguém tentou, que acho que a galera sabe que já é uma missão impossível, né, Gabriel? É, não, mas... Pra quem zerou Dark Souls, Bloodborne, qualquer um desses jogos aí, mano, tentar fazer a gente jogar não vai ser nada difícil. Isso é fato, velho. Pelo amor de Deus. Então fechou, mano. Bora lá, bora lá de guerra e de Call of Duty. É tiro, porrada e bomba. Pou. Renan, vamos falar de uma das franquias, mano, que eu mais amei durante toda a minha vida. Eu confesso que nos últimos anos dei uma afastada dela. Mas tô aí de volta, mano, em Call of Duty. Mano, minha história é que esse jogo, com essa franquia em si, começou lá no PlayStation 1, ainda jogando o Medal of Honor, né, que a gente costumeiramente chama aqui no Brasil de Medalha de Honra. Você já jogou esse jogo, Renan? Joguei, cara. Eu até ia citar isso, que a franquia Call of Duty eu não joguei tanto assim na minha vida. Mas eu lembro muito do Medal of Honor. Se eu não me engano, era o Frontline. Esse, Gabriel, me marcou demais. Eu pirava nesse game. Eu não conseguia passar, acho que, da primeira missão, que era moleque ainda. Jogava mal demais, velho. Nunca fui especialista em FPS, velho. Jogo de tiro, eu sou uma lástima. Até aviso a galera aí que tem jogado comigo. A galera joga pra se divertir dos meus xingamentos e tal. Mas esse Medal of Honor Frontline me marcou demais. Acho que é de 2002 o jogo, né, velho? Mano, você acredita que esse eu não conheço? Você não conhece, velho? Não conheço, velho. O único Medal of Honor que eu joguei foi o do PlayStation 1. Você chegou a jogar esse? Caramba, eu não lembro, velho. Se pá, eu joguei. Não, eu joguei no PlayStation 2, velho. Tenho quase certeza. Ah, então eu não lembro mesmo. Porque o único que eu joguei, o único Medal of Honor que eu joguei foi o do PlayStation 1. E o nome dele é só Medal of Honor. Não tem mais nenhum... Ah, é? É, é só isso, velho. Só Medal of Honor. Eu lembro que no começo dele, assim, tem uma apresentação daquela LucasArts, se eu não me engano, sabe? Sim. Sim, lembro. Nossa, era clássico. Mano, e aí eu sou igual você. Primeiro que o PlayStation 1 já não ajudava muito, né, mano? O jogo de FPS era... Tava começando, engatinhando ainda nos consoles, aquela jogabilidade travada. Mas eu lembro que era um dos jogos que rolava de jogar no analógico do Play 1, né? Era muito da hora, mano. Quando dava o headshot, assim, no capacete dos adversários, era muito da hora, mano. Que louco. E aí, por que que eu digo que meu amor com Call of Duty começou no Medal of Honor, mano? Porque a galera deve estar até pensando, pô, eles estão confundindo, são franquias diferentes, né? Mas eu realmente sei que são franquias diferentes. Mas o Medalha de Honra despertou em mim, né, esse gosto por jogos de guerra, jogos de FPS, inclusive, né? E depois que eu saí do PlayStation 1, já falei que eu não tive o PlayStation 2, nem o 3, nem nada disso. Fui direto pro PC. E aí eu ficava no PC, pô, será que tem algum jogo, tipo o Medalha de Honra lá do PlayStation 1, e tal. E aí tinham alguns Medalhas de Honra, mano, se eu não me engano, tinha um que chamava Airborne, algo assim. Eu lembro. Eu acho que era Underground, você lembra desses? Eu lembro do Airborne, o Underground não. Isso. Mas aí eu não cheguei a jogar. Eu lembro que meu PC não rodava eles, mano. Falei, ah, já que não roda, né, deixa pra lá. Aí, até que eu conheci, velho, meu primo Diego, trabalhava em uma LAN House, e aí uma vez eu fui lá com ele nessa LAN House e tal, aí lá a galera toda da LAN House jogava o Call of Duty 2, mano. Nossa. E aí eu vi, pirei o cabeção, falei, velho, caralho, eu quero esse jogo. Aí deu um jeito de instalar no meu computador e tal, só que lá eles jogavam em rede dentro da LAN House, tipo o CS, sabe? Que da hora. Nossa, animal, velho. Animal, mano. Só que eu não curtia tanto multiplayer, velho. Aí eu gostava mais de jogar campanha, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eles jogavam na LAN House, mas eu não, queria saber da campanha. Só que aí eu instalei o Call of Duty 2, comecei a jogar ele, falei assim, não, peraí, eu quero começar do começo, quero jogar o Call of Duty 1, depois eu venho pro 2. Aí fui pesquisar, consegui o jogo, instalei no meu computador, comecei a jogar o Call of Duty 1, mano, e foi uma peleja. Você já jogou ele? Ou já viu algum gameplay, velho? Nada, velho. Nada. Mano, é muito bizarro. Ele tem uma barra de sangue, assim, ó, fica verde lá, e conforme você vai tomando tiro, a barra vai diminuindo. Aquilo ali dá uma agonia, Renan, você não faz... Nossa Senhora, eu boto fé, velho. O jogo é meio difícil, meio travadão, mas beleza, zerei a campanha do 1. Depois, aí sim, voltei de novo pro Call of Duty 2, joguei ele igual louco, zerei a campanha, umas, sei lá, cinco, seis vezes, e aí depois, fui pra lan house lá, mas meu primo, e gostava de jogar o multiplayer lá, mas multiplayer local, com a galera, tá ligado? E qual que foi os seus primeiros contatos aí com a franquia, mano? Cara, até falando algo que você já disse aí pra galera, né? Tipo, a galera tá se perguntando, eles tão falando de Medal of Honor, medalha de honra, mas o episódio não é de Call of Duty, mas cara, até pra galera entender, é igual falar de FIFA, a gente fazer um episódio de FIFA, ou Pro Evolution, e não citar o International Superstar Soccer, né? Não tem como não falar, né, Gabriel? É claro, e tem sempre aquele tiozão também, uou, uou, você gosta de videogame, mano? Ah é, gosta? Tem medalha de honra aí não? Aí você bota o no de lá e tá tudo certo. Exato, velho, porque cara, o Medal of Honor foi um jogo que marcou demais, eu acho que foi o jogo que revolucionou, né, esse gênero FPS nos consoles, né, no computador você até tinha outros jogos e tal, outras opções, agora nos consoles, velho, foi ali com o Medal of Honor no Playstation 1 e Playstation 2, então eu comecei a jogar, como eu falei, o Medal of Honor Frontline, acho que em 2002, 2003, na época do Playstation 2, mas como eu era muito ruim, velho, eu joguei as primeiras missões ali e acabei abandonando, mas a primeira missão, me arrepia até hoje, que me marcou demais, que é aquela cena clássica do dia D na Normandia, cê é louco, velho, cena espetacular, parecia um filme na época, eu falava assim, meu, os gráficos nunca vão ser melhores que isso, tá ligado? Era muito bom, Gabriel, era muito bom, e aí como acabei deixando meio de lado os consoles, o Call of Duty tava começando naquela época, eu não jogava online, não jogava em rede, jogava só nos consoles, né, e não me chamava muito a atenção, cara, eu gostava de jogar jogo de aventura, ação, então tava ali em God of War, comecinho do Play 3 eu tava no Uncharted, por exemplo, acabava eu não jogando, então o primeiro Call of Duty que eu joguei mesmo foi o clássico, né, que a galera, tem uma galera que elege até hoje como o melhor, foi o Call of Duty 4, o Modern Warfare, foi lançado ali em 2007, e tal, mas eu não joguei a campanha, eu jogava futebol na casa do meu primo, ele mora num prédio, saia ali da facul, ia pra casa, ia pro AP dele, a gente jogava um futebol, aí, às vezes acabava meio cedo, ia lá, tomava um banho no AP dele, e aí ele jogava muito, velho, ele jogava o dia inteiro, esse Call of Duty aí, o clássico, né, Call of Duty 4, Modern Warfare, ele jogava online, aí ele falava, ô, eu vou morrer uma, você joga outra, mas Gabriel, eu não durava 3 segundos na partida, velho, caraca, foi o primeiro que eu joguei, mas aquilo me irritava demais, eu lembro que eu nascia, né, dava respawn, surgia no mapa, já tomava tiro, morria, eu, porra, velho, não aguento mais, então aquilo começou a me dar um ranço da franquia, mas a gente vai chegar lá, mas enfim, primeiro que eu joguei, primeiro contato com a franquia Call of Duty, foi o Call of Duty 4, Modern Warfare, Que da hora, mano, que da hora, e aproveitando, esse detalhe que você falou, de nascer e já morrer lá dentro do jogo, né, isso me lembra do Call of Duty World War 2, o também apelidado aí de WW2, mano, clássico, é um clássico, puta, e foi um jogo que me fez ter vontade de jogar o multiplayer, eu zerei a campanha e falei assim, opa, pera aí, eu acho que posso estranhar mais, vou tentar jogar o multiplayer, e aí joguei uma partida, outra, e cara, foi igual você, eu nasci e morria, nasci e morria, só que ao invés de tomar ranço, despertou o sentimento contrário em mim, eu fiquei, não, eu vou ficar bom, eu vou ficar bom nesse negócio, eu vou fazer raiva nos outros, eu vou ser o cara que vai matar quem vai nascer aqui e morrer toda hora, igual eu, e aí mano, comecei a jogar, e assim, não tinha ninguém na época, nenhum dos meus amigos e tal, e jogava ele, então eu era sozinho, chegava em casa, jogava umas 3, 4 partidas, todo dia, e aí velho, esse foi o Call of Duty que eu mais joguei, mano, eu zerei muitas campanhas, eu zerei muitos Call of Duty, mas esse aí pra mim foi, em horas jogadas, que eu mais joguei, e tudo, que da hora, desse multiplayer, que foi muito viciante, velho, eu nem joguei nenhum dos outros multiplayer antes desse, daqui a pouco eu comento os que eu joguei depois, mas o que eu passei mais tempo, que eu mais gostei, foi esse, e você, de todos da franquia, qual foi o que mais jogou, mano? Cara, até pra galera entender bem a situação, temos aqui o Gabriel, que é viciado, apaixonado na franquia, e de outro lado aqui tem eu, que vos fala, Renan Fatiolo, que não, vou dizer que eu não era tão fã da franquia, a galera acho que já reparou, e eu era mais, aquele cara, Team Battlefield, eu jogava muito Battlefield, inclusive a gente tem que fazer um episódio aí futuramente de Battlefield, aí eu vou poder falar com propriedade, Gabriel. É claro, e aí eu já vou estar jogando no outro time, eu já vou ser o dos que quase não jogaram Battlefield. Vai ser o oposto, mas enfim, o que eu mais joguei, Gabriel, a galera até vai estranhar, e é engraçado eu falar, mas foi o Call of Duty Modern Warfare, mas o lançado em 2019, esse reboot, que foi justamente o jogo que me cativou, que me conquistou, que eu falei, cara, não sei o que fizeram com esse jogo, mas ele tá maravilhoso, ele tá bom demais. Então, Gabriel, eu joguei a campanha, e eu joguei, não vou dizer muito, mas eu joguei de forma considerável também o multiplayer, inclusive a gente chegou até a jogar junto, cara, não sei se você lembra. Claro que eu lembro, a gente tava começando a trocar ideia ali, se conhecendo e tal, aí você me ajudando no FIFA, eu falei, velho, agora eu vou te ajudar em algum jogo, vamos jogar com o Team. Foi isso mesmo, velho, foi isso mesmo, que eu tava perdido, eu falei, meu, como que joga isso? Como que é o multiplayer? Porque eu tava ali no Battlefield, então Battlefield é aquele negócio de dominar as áreas, né, o lance tipo meio de bandeira, e o Call of Duty, o que bomba, né, é o Team Deathmatch, o sucesso é o Team Deathmatch, que é a matança frenética, e eu tava perdidaço ali, velho, e você que me guiou ali e tal, e me cativou de uma maneira absurda, porque, comparando até com o jogo de 2007, que é o Call of Duty 4 Modern Warfare, talvez esse tenha sido o reboot, eu achei os mapas... Foi o reboot? Foi o reboot, né? Eu achei os mapas do multiplayer um pouquinho maiores, eu achei que você tinha um tempo de tentar fazer uma leve estratégia, pensar melhor, então, cara, eu gostei demais, aí eu falei, nossa, esse jogo tá bom, então, cara, o que eu mais joguei com certeza foi esse, velho. Que da hora, mano, que da hora saber disso, e saber que de alguma forma aí, mano, sempre que você lembrar de Call of Duty, lembrar que esse foi o que você mais jogou, você vai lembrar que eu te ensinei o multiplayer dele, mano, então já era. Com certeza. Você vai lembrar de mim aí, com certeza. O resto da vida, ou até ser até Alzheimer. Eu vou fazer sempre anotações, cara, fazer um livro da minha vida, se eu tiver Alzheimer, que seja, tô até batendo a madeira aqui, eu vou ler todo dia e lembrar da história da minha vida, não esquecerei de você, Gabriel. É isso aí, mano, e aproveitando, quais que você já zerou, velho, você não jogou tanto, mas você chegou a zerar muitos, dos que você jogou, você chegou a zerar eles? Incrivelmente, eu zerei até que uma quantidade considerável, Gabriel. O que eu não curtia tanto no Call of Duty, antes desse Modern Warfare, era o modo multiplayer, mas a campanha do Call of Duty, eu sempre gostei demais, velho. Então, eu zerei o Call of Duty Ghosts, eu zerei no Wii U, olha que engraçado, velho, zerar um Call of Duty no Nintendo Wii U. Eu zerei esse Ghosts. Eu gostei, mas sei lá, 50 pessoas no mundo devem ter feito. No máximo, né, velho. Eu lembro que tinha uns cachorros, velho, eu achava muito bom isso aí. Eu zerei o Infinity Warfare, que a galera odeia, mas eu achei até bom, e eu lembro que o chefão no final era o Jon Snow, então me marcou demais. Nossa, eu gostei demais. Eu zerei o World War II também, gostei demais da campanha, e zerei o Modern Warfare, que foi pra mim impecável, velho, impecável. E agora, Gabriel, tô pronto pra começar a campanha do Cold War. E você, meu velho? E sim, mano. Quais você já zerou aí? Bom, vamos lá. Como eu já falei aí, já deu um pequeno spoiler desse momento, aqui do programa, eu zerei o primeiro, zerei o segundo, e zerei, mano, todos os Call of Duty, até o Black Ops 2. O Black Ops 3 foi o último que eu parei de zerar. Mano, eu era pra chocar a tua aqui, velho, sério, pra caralho. Deu pra perceber, velho. Eu lembro que teve um Call of Duty, que eu até anotei aqui, que ele não foi tão bem recebido, a galera não curtia tanto, porque foi logo depois do Modern Warfare, que foi um, acho que é de 2008, chamava World at War. Você jogou isso aí também, Gabriel? Joguei, eu gostei demais, mano, é porque a galera, a franquia veio até o 3, jogos de guerra antiga. O 4, o próprio nome, já diz Modern Warfare, Guerra Moderna. E aí viralizou a galera, pirou, e o que é que eles queriam, Renan? Mais Guerra Moderna. Exato. Aí veio o de 2008, que é o World, me ajuda aí na pronúncia, mano. World at War. Boa, é isso aí, galera. Veio esse e, mano, Guerra Antiga de novo, eles falaram, não, não, a gente quer Guerra Moderna. Aí a Activision, escutou e lançou no próximo ano, o Call of Duty, Modern Warfare 2, que aí foi sucesso total também. E aí foi uma sequência, né, de jogo moderno. Foi, aí veio o Black Ops. Guerra Moderna, né, no caso. Aham. Veio o primeiro Black Ops, depois a gente veio de novo com Modern Warfare 3, depois o Black Ops 2, que eu não joguei o multiplayer, a galera deve estar se coçando, porque esse é um dos multipliers mais famosos que a gente tem na franquia. Uhum. Joguei só a campanha, e ali, a galera começou a dar uma perdida, mano. que aí veio esse Ghosts, né, que você falou aí, que é o dos cachorros, a galera não aclamou tanto, né. Tivemos também o Advance Warfare, chegou a jogar esse? Não joguei, cara. Ruim pra caramba, mas era aí, mano. Sério? Eu lembro que esse aí a galera falava que tinha uns lances, tipo, meio lance de drone, umas paradas que tirava a graça do jogo, né, dos combates, sei lá. Os caras tinham um negócio de exoesqueletos, aí já virou loucura, eu não gostei tanto, mas eu zerei. Aí depois, o outro que eu fui zerar foi o WW2, que eu já comentei agora, mas disse, mano, nunca mais joguei campanha, velho. Aí a gente tem o Black Ops 3, teve o Infinity Warfare, que é o... do Jon Snow, também não joguei. Black Ops 4, se eu não me engano, ele não teve campanha, mas teve... Não teve campanha. É. E eu joguei bastante até, eu lembro que tinha um modo... Ele tinha um modo Battle Royale dentro dele, que eu acho que era Blackout, chamava, que era, cara, era muito bom, velho. Eu não curtia, mano. Você não curtia? Esse eu até que joguei bastante, viu? velho. É. Esse aí, eu lembro que eu comprei numa promoção por 20 reais, velho, na América. Exato. Era mó baratinho. A mesma coisa pra mim, velho. Aí comprei, joguei, ficou parado. Falei, ah, 20 conto, deixa quieto. Não tem nem como vender, né? É. Esse reboot aí, esse Modern Warfare, mano, também não me pegou a campanha, joguei só multiplayer. Sério mesmo? Não curti, nem tentei jogar na real, velho. Eu já fui direto no multiplayer, já fiquei louco no multiplayer. Tá explicado. Tá explicado. A campanha eu achei muito boa, viu, Gabriel? É mesmo, mano? Talvez eu jogue, eu tenho ele no Play 5, talvez depois eu teste. Tenta sim, vale a pena, a campanha é boa. E o Cold War, você lembra o que eu te falei sobre a campanha? Não lembro, velho. Eu nem instalei ela, mano, eu instalei isso. Puta, é verdade. É verdade, velho. O meu tem instaladinho aqui. Não, eu nem instalei, vou nem tentar, mano. Mas, cara, foi um, esse Cold War tá sendo um jogo, até citando novamente aí, o FIFA, acho que pela última vez nesse episódio, a gente vai falar a palavra FIFA. Ainda bem que você disser, nesse episódio, que não pode que a gente vá falar todo dia. Não tem jeito, velho, é nosso vício, mas eu acho que a partir de agora, Gabriel, até pra galera entender o que tá acontecendo e por que a gente tá fazendo esse episódio, é justamente por conta do vício que a gente tá no Cold War, velho. A gente tá jogando de forma frenética, acho que faz uns oito dias, nove dias, que eu nem toco no FIFA, velho, por conta desse Cold War, velho. Ô, joguinho bom, velho. Bom demais, ainda bem que esse joguinho apareceu, e apareceu no momento, certo, velho, porque as duas vezes que eu fui tocar no FIFA, eu só passei raiva e ódio, mano. E o Cold War tá sendo só alegria, gameplay fluida, jogo bonito, frenético, tá sendo muito da hora o multiplayer dele, mano. Espero que a campanha seja tão boa quanto, viu, velho. Com certeza, mas eu também acho que esse aí eu vou demorar pra jogar a campanha, porque o multiplayer tá louco, tá ali, É o Dream Team, né, Gabriel? Eu, você, Moisés, da Nerd Cave, você é louco, velho. É, mano, o Moisés joga muito, você é louco, velho. Inclusive, grande abraço aí pra ele. grande abraço pro Moisés, velho. Salvador da pátria aí. E, mano, até aproveitando, velho, eu chego à conclusão de que, antigamente, eu preferia muito mais, mano, a campanha, a Call of Duty, pra mim, era só campanha. hoje em dia, já deu pra perceber que eu nem ligo mais, mano, pra mim, campanha, pouco importa, o que era um multiplayer de qualidade, vamos que vamos, velho. E pra você? Cara, há pouco, se fosse perguntar, até dois anos atrás, eu falaria que eu preferia a campanha. Agora, eu acho que eu fico meio em cima do muro, porque o multiplayer, desde o Modern Warfare de 2019, e agora, principalmente, esse Cold War, que tá sensacional, me cativou de uma maneira que, eu nem tô lembrando que existe campanha no jogo, sabe? Então, eu tô bem em cima do muro, velho, mas eu acho que é, é bom ter também uma campanha ali, caprichada, né? Então, cara, eu fico em cima do muro, Gabriel, não vou saber responder, não. É, eu já tive essa fase, que eu ficava, pô, tem que ter uma campanha, mas o multiplayer tá legal. Aí, eu tava no multiplayer, e falei, ah, deixa eu jogar um pouquinho aqui da campanha. Aí, eu jogava uns 10 minutos, e falei, ah, deixa eu voltar pro multiplayer, e aí, nessa, parei de ligar pra campanha. Deixou quieto, né? Igual você falou, nem instalou a campanha, velho. Pois é, mano, e dos que você jogou, o que mais me empolgou aí, foi a campanha do, o Call of Duty, o Modern Warfare aí, de 2019, mano. Você considera ela a melhor campanha que você jogou da franquia? Dos que eu joguei, com certeza, velho, com certeza, a campanha dele, a história é muito boa, eu recomendo a todos, inclusive, acho que foi, foi a melhor que eu joguei, com certeza. E pra você, Gabriel? Mano, pra mim, a melhor, a que eu mais gostei, a que eu mais me diverti, e a que eu, a que mais me influenciou no fator replay, sabe, que eu voltei e rejoguei a campanha inteira, que da hora, foi o Call of Duty Modern Warfare 2, você já chegou a jogar, você não jogou ele, né, mano? Eu não joguei, mas esse aí, se eu não me engano, se eu não me engano, tem uma versão remasterizada no Playstation 4, né, ou não? Não, esse é o 4, o primeiro Modern Warfare, ele tem uma versão remasterizada, o 2, eu sou louco pra sair, ver um remake dele, mano. Podia fazer, né, nem que fosse um remasterzinho ali, só dar um tapinha no visual, porra, eu achei que tinha, velho. Não tem, mano, é um pecado, velho, ele é muito bom, você vai lembrar, você lembra de uma fase do Rio de Janeiro dele, uma missão no Rio de Janeiro? Do Modern Warfare 2? É. Eu não joguei, velho. Mano, mas você não lembra nem de vídeo na época, nada? Nada, nada, velho. Caraca, velho, acabando esse episódio aqui, você vai pro YouTube, vai colocar lá, Call of Duty Missão Rio de Janeiro, velho. Vou fazer isso mesmo, velho. É muito da hora, mano, eu lembro, velho. Que curioso. Eu tenho, tá na minha cabeça, os caras chegam de carro, assim, aí você tá de passageiro, aí ele estaciona o carro, aí você dá uma baixada, assim, o motorista que tá do lado, toma um tiro na cabeça, respinga sangue, assim, no painel do carro. Nossa. Na época, mano, olhava a qualidade da textura do sangue no painel, bem bizarro isso, mas eu achava muito, eu falei, velho, que gráfico, mano. Aí você já sai do carro correndo, atravessa, assim, o passeio, atravessa umas casas e, mano, caiu na favela, velho. E aí você tem que subir a favela guerreando, mano, é muito da hora, velho, eu pirei nessa missão, mano. Nossa, eu, ô, vamos ver se lançam aí um remaster que eu fiquei empolgado, hein, velho. Velho, é muito da hora, mano. E tem uma outra missão, Renan, que você tá no aeroporto. E aí você é no aeroporto. Hã? No Rio de Janeiro mesmo ou não? Não, aí já é em outro lugar, não lembro pra onde. Mas aí você tá no aeroporto, sabe aquelas metralhadoras, que fica tipo, uma corrente assim, de munição, de bala, pendurada nela? Você mete bala igual louco. A missão é você no aeroporto com uma arma daquela, fi, mata todo mundo que você vê na reta. Você é louco, velho. Imagina que delícia, você metendo bala, matando todo mundo. É muito divertido, mano. Gabriel, só um corte aqui pra você, ó, vou te dar uma notícia boa. Eu fui procurar, cara. E aí? Temo sim, temos sim. Call of, call of, call, corta aí. É pedreiro, porra, é call? É tipo isso, mano, não vou cortar não, ele vai ficar, tá? Mas manda aí, o que que aconteceu com o call? É bomba, 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 Nelson Rubens aqui. Temos então, meu velho, Call of Duty Modern Warfare 2, campanha remasterizada. Tô olhando agora na PS Store, R$ 79,90, velho. Mano, olha aí, velho. Existe? Existe, velho. Eu não sabia disso, mano, no AIP, eu tenho vontade de jogar, velho. Eu tava meio assim, eu falei, mano, acho que eu ouvi falar disso aí, velho. Então é verdade mesmo, existe, velho. Mano, a missão do Rio é muito boa, depois pesquisa, assiste os vídeos, você vai gostar, velho, é bom demais. Você vai fazer, eu comprei esse jogo, velho. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha o que você fez comigo, cara. É por um bom motivo, velho. E se tiver multiplayer, a gente ainda joga ele, mano. Não, é só a campanha. olhando aqui. Que pena, velho. Olha aí. Esperar uma promoçãozinha, ela é melhor. Mas já tá bom, mano. E dos que você jogou, qual que você considera o melhor multiplayer, mano? Cara, faz pouco tempo que eu tô jogando, eu diria que não tem nenhuma semana, mas com toda certeza é o Call of Duty Cold War. Cara, os mapas são sensacionais, espetaculares. Pelo que o Moisés falou jogando com a gente, tem mapas remasterizados dos outros games, acho que do Black Ops, do Modern Warfare clássico. Então, velho, tô pirando, fora aquele esquema de progresso, que você vai ganhando recompensa ali com o jogo, então faz você jogar e jogar e jogar, te deixa preso num vício frenético. Tô achando bom demais. E claro, o gameplay, os gráficos, tá, mano, que jogo, velho. Que jogo. Tô viciado. Os caras sabem fazer a gente ficar preso no jogo, né, mano? Sabe, velho. Esse sistema de progressão aí, cara, maravilhoso, velho. Maravilhoso. E o seu, Gabriel, qual o melhor multiplayer até hoje de Call of Duty? Pra mim, como foi o meu primeiro, que mais marcou, que tem esse sentimento ali, né, vai o do WW2, velho. Foi o COD que me fez gostar do multiplayer, foi o que eu mais joguei, o que eu até hoje, de vez, eu sempre deixo ele instalado no console, mano. Então, vez ou outra, eu abro aqui e jogo, tá ligado? E eu sei que pela crítica, até pelos amantes também da franquia, mano, esse é um dos mais criticados, eles falam que tecnicamente ele é muito ruim. Mas como eu não tenho referência, como eu joguei os outros, então pra mim, tá suave, tá tranquilo o que foi entregue nele. Inclusive, mano, vou contar aqui também uma outra experiência que eu tenho com esse Call of Duty, que é o grande Thales, né, mano? Tava sumido aqui do podcast, mas tá aí de volta. Sumiu mesmo. É, ele se faz falta, velho. Pois é, mano, mas ele tá sempre ouvindo, ele só não tá aparecendo aqui nas minhas histórias, mas toda sexta-feira, seis horas da manhã, ele já tá me mandando mensagem, mano, cadê o link, cadê o link? Que louco, ele tá tendo uma época tímida, ele tá meio tímido, né? Pois é, vamos ver se depois de ouvir isso aqui ele aparece, né, mano? Aparece aí, Thales. Sai do buraco aí, velho, como ele gritou pro cara da bicicleta mesmo? É, rala peito, rala peito. Rala peito aí, Thales, manda o áudio aí, toma vergonha na cara, Thales. É, mas aí, mano, esse WW2, tem uma vez que ele foi lá em casa, falei, pô, tô jogando esse Call of Duty aqui e tal, ele não, velho, dá a hora, será que dá pra jogar aí contra você? Eu falei, mano, será que dá? Fui testar, Renan, e ele tem aquele velho multiplayer de tela dividida, tá ligado? Sim, tem. Então, mano, a gente jogava pra caramba, velho, é bom demais, a gente jogou muitas horas, mas tipo assim, contra boot, tá ligado? Sim, mas porra. Tanto de boot dentro do mapa, velho, que da hora, mano. É pura diversão, né, velho? E inclusive eu tenho que dizer que o Call of Duty Cold War tem esse esquema até hoje, velho. Acho que um ponto positivo da franquia é ter esse multiplayer local, né? Não sei se divertir, se for receber algum amigo, tomar uma breja, dar umas risadas. Será que a gente é muito pra EA colocar isso aí em algum Need for Speed, mano? Putz, isso faz muita falta, né, velho? Porque tinha antes, velho. Eu não entendo como eles tiram o multiplayer local de jogo de corrida, velho. Isso pra mim é absurdo, velho. Jogo de corrida sem tela dividida não é jogo de corrida, velho. Me desculpa. Isso aí é absurdo, velho. Bebam da água aí do Call of Duty e façam isso nos jogos de corrida, pelo amor de Deus. Com certeza. E só dando um ponto final aí no seu melhor multiplayer, Gabriel, eu vou citar que conhecendo você bem, eu tenho certeza que se a gente gravasse esse episódio daqui duas semanas, o seu melhor multiplayer já mudaria pro Call of Duty e Cold War. Eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. Me cobra isso, então. Se eu te falar em algum momento que ele é o melhor, me lembra de falar nos próximos episódios. Eu vou cobrar. Aí eu acho que você vai mudar sim. Você fala, não, Renan, olha, o marcante foi o World War II. Beleza. Mas o melhor, com certeza, é o Cold War. Ó, já grava essa frase aí que eu tenho certeza que você vai repetir igual um papagaio, velho. Vamos ver, mano. Inclusive, até aproveitando esse momento, eu não tinha te falado ainda. Isso aqui tá saindo em primeira mão no cast, mano. A gente fez lá os 10 melhores da nossa vida, né? E o The Last of Us Parts 1 e 2 ficou em primeiro lugar. E no segundo lugar ficou o Super Mario World. E eu tô jogando ele no Switch, mano. Tô usando aquele Super SNES lá online, né? Sim. E aí eu já passei dois mundos. Tipo assim, tem vezes que eu tô de bobeira. Ah, vou jogar aqui. Eu jogo, passo um mundo e paro. Mano, hoje, agora, nesse momento, meu primeiro lugar é o Super Mario. Eu tô falando. Eu te conheço, velho. Cada hora muda isso aí. Aí, daqui um mês, você vai falar. Ah, deixa eu jogar mais um pouquinho do The Last of Us. Aí ele vai passar de novo pro primeiro lugar. Eu desisto, velho. Eu desisto de entender sua lista. O importante é que você sabe que a galera tá ali em cima, mano. Você não sabe. É sempre uma surpresa em qual posições eles vão estar, né? Mas eles estão sempre lá. Isso aí é fato. O padrão do top 5 ali existe. Isso eu tenho que respeitar. Por enquanto, né? Talvez a gente mude isso também. E, Gabriel? Pra finalizar, cara. Falando aí da franquia. Um chave de ouro. A gente gosta, né? Daquela polêmica. De saber as nossas listas. Cara, franquia Call of Duty. Qual o melhor jogo da franquia, na sua opinião? Mano, muita gente pode achar nesse momento que eu vou falar o WW2. Porém, vocês... Eu tava esperando. Não é? Tão enganados, mano. É o Moderno FR 2, que é isso. Que tem a campanha, mano. Com a fase do Rio. A fase aí que eu falei do aeroporto, velho. Esse jogo é bom demais, mano. Era um jogo também que eu custei a jogar ele. Eu lembro que eu fui na casa do meu primo, Fábio. Vi rodando no PC dele. Meu PC não rodava na época. Então, eu fiquei uns bons dois, três anos só namorando o jogo. Até é feito um upgrade no PC. Aí, quando eu fiz o upgrade, mano. O primeiro jogo que eu instalei foi ele. Rodou bacana. Zerei. Então, assim, velho. É um jogo que eu tenho um sentimento, um carinho, assim, gigante por ele. E com isso, ficou aí o primeiro lugar da minha lista de melhor jogo da franquia. Primeiro lugar da lista de um jogo só que a gente tá fazendo. É o primeiro lugar no pod. É isso. É isso, mano. E o teu, qual que é? Antes de mais nada, eu vou deixar claro, Gabriel, que você me convenceu a comprar esse jogo, tá? Muito obrigado por me deixar um pouquinho mais pobre. Vou só esperar uma leve promoção ali. Aí sim, eu compro. Mas, enfim. Deve ser uma campanha maravilhosa mesmo. Se tá no seu primeiro lugar, não tem nem o que falar, velho. Gabriel, no primeiro lugar eu coloco o Call of Duty Modern Warfare, né? O reboot de 2019. Me marcou demais. Mas a campanha foi, cara, de jogo, acho que FPS foi a melhor campanha que eu já zerei em todos os tempos. O multiplayer eu gostei muito. Então não tem como ser ele, né, velho? Ele é meu primeiro lugar, velho. Com certeza. Mano, honestíssimo. Da mesma forma que você ficou com vontade de jogar a campanha do 2, eu fiquei com vontade de jogar a campanha desse reboot aí, mano. Vou aproveitar que eu tô até com ele instalado no Playstation. Vou ver se sobrando um tempo eu jogo a campanha, mano. Pô, aí você aproveita até pra treinar um pouco sua mira péssima pra ver se ele te ajuda no multiplayer. Pois é, né, velho? Vamos ver. E é bom que eu fico também em multiplataformas, que aí eu jogo o Cold War no Xbox, jogo o Modern Warfare no Playstation, já me acostumo com os dois consoles e é isso, mano. Exato. Porra, quer coisa melhor, velho? Não tem, mano. É isso aí. E fechamos então, é, né? Fechamos. A gente foi um belo episódio aí pra galera conhecer nossos gostos, o que a gente jogou antes do Call of Duty também. E futuramente traremos Battlefield, que aí o pai tá on, Gabriel. Aí o bichinho aqui domina, velho. Aí sim, mano. Já tô ansioso aí pra ver as suas histórias e conhecer um pouquinho mais sobre Battlefield, mano. Aguardem. É isso aí. E pra galera que chegou até aqui, corre lá nas nossas redes sociais ou na rede social do nosso podcast, que é arroba sabe aquele jogo. Deixa aquele comentário, fala aí o que vocês acham da franquia, qual o código que vocês mais jogaram, qual é o código preferido. Ou se vocês não gostam também, conta lá por que que não gosta. A gente tá aí pra ouvir vocês e trazer aí nos próximos episódios, né, Renan? É isso aí, Gabriel. Até o cara, se for viciado na franquia, né, se teve algum que ele não gostou também, né? Fala, nossa, esse aqui não presta. Pode falar que a gente gosta dessas polêmicas também. Com certeza. É isso aí, mano. Fechou e tá aí mais um excelente episódio pra galera ouvir, mano. Tá pago. Ratatá. Bora pro tiroteio agora, Gabriel. Acabando esse episódio, te espero agora no Cold War, mano. Vamos pra matança, velho. Fechou. Bora lá, mano. Partiu. Uhul. Ratatatau. Fechou, mano. Eu tiroteio e fui foda. Ai, muito boa, mano. Então, vamos lá. Tchau.